Que Black Mirror é a série do momento? Isso é incontestável. Tá todo mundo impactado falando sobre isso. Você ainda não conhece a série? Eu me dei ao propósito de assistir alguns episódios e com certeza eu não vi ninguém comentando ou fazendo um elo da série com romantismo. E eu escolhi aqui quatro episódios que falam justamente sobre isso. Cola nesse vídeo, não sai daí. Prometo não dar spoilers. Eu vou te dar motivos suficientes pra você ficar intrigado com essa série. Tudo bem com vocês? Eu sou o Adriano Nunes e você caiu aqui de paraqueles em mais um Diálogos para Transformar. Um canal onde eu procuro falar sobre tudo mesmo pra nos ajudar. A eu e vocês pensarmos um pouco mais fora das caixinhas. Não é inscrito? Vamos pro bebê de casa? Já se inscreve no canal. E se você já é um inscrito, não esquece de acionar o sininho nas configurações pra receber notificações de novos vídeos. E quer saber o que eu ando comentando por aí? Me segue nas redes sociais. Olha, eu fiquei de cara quando eu comecei a assistir a série Black Mirror. Você ainda não assistiu? Sei! Serião mesmo. Como assim? Eu acho essa série uma das séries do caralho. Foda mesmo. E realmente não é uma série pra você fazer uma pipoca e assistir e dormir. Porque você leva um bom tempo refletindo. Há muito tempo algo não me tocava tão profundamente a me fazer pensar. Ou me relacionar com o conteúdo dela pra que eu busque reflexões, sentido da minha vida, o encontro da minha essência. Sei lá. Oréga. Mas me fez pensar. É uma série de ficção científica que fala da tecnologia, dessa relação da tecnologia com a comunicação no século XXI. Estreou em 2011 no canal britânico Channel 4. Canal 4 britânico. E saiu do forninho a terceira temporada produzida pelo Netflix. Cara, eles conseguiram usar uma coisa que para mim é chata pra caralho de assistir. Que é ficção científica. Mostrando a relação da tecnologia no relacionamento das pessoas. Então pra mim é uma série que tá lá pautada todinha em relacionamentos. Seja em redes sociais, relacionamento comigo mesmo, os relacionamentos amorosos, as minhas selfies, a minha persona, quem eu quero ser. O julgamento social das pessoas, daquilo que elas enxergam de mim. Ou seja, é tudo isso aí misturado no mesmo balaio. E aí você pensa assim, mas é ficção científica, tá ali distante, né? Não. Tá bem perto da gente. Praticamente já acontecendo no nosso contexto. Quando a gente para pra pensar da nossa relação com a tecnologia hoje. É um futuro não muito difícil de vislumbrar. Porque tá ali, ó. Dá pra sentir o cheiro dele. Tá chegando perto da gente. Por isso que leva a gente a refletir. Mas é uma boa série pra ser utilizada como argumentos e referências pra gente conversar com aquelas pessoas mais velhas. Cricas que ficam sempre dizendo. Aí é o fim do mundo com esse advento à tecnologia. Pessoas agora estão viciadas em redes sociais. Eu vou falar dos quatro principais episódios que me impactaram porque falam de relacionamentos amorosos. Afinal, eu sou uma pessoa romântica. Relacionamento é um assunto que me toca. E se a gente tá falando dessa relação da tecnologia, nada melhor do que entender no que ela pode interferir nas dinâmicas dos relacionamentos amorosos. Vamos aí? Vou começar falando de um episódio que tá lá na primeira temporada. O segundo episódio, eu acho, da primeira temporada. É o Fifty Minion Merits. Algo assim. É um mundo onde você é obrigado a ficar pedalando em esteiras pra tá produzindo energia pra esse mundo. E esse trabalho você é remunerado por moedas. São contadas moedas ao ritmo que você vai pedalando. E você vive dentro desse mundo que interage com o virtual. E essa moeda, ela vira a moeda de troca. O dinheiro pra você tá consumindo games dentro desse mundo virtual. Então, você tem uma rotina lá, mais do mesmo. Pedalando em esteiras, apático. E consumindo as coisas do mundo virtual. Até que, imagina você vivendo nesse mundo. Você se interessa por uma outra pessoa. No caso, uma garota. E você fica vidrado naquela pessoa. Você quer seduzir aquela pessoa. E você descobre que o maior sonho dessa outra pessoa é ganhar a participação de um programa, um talk show, no estilo The Voice, pra ela poder ter um upgrade dentro desse mundo. Ter mais qualidade de vida. E aí você resolve doar tudo que você juntou, pedalando naquela esteira, andando naquela esteira, uma vida inteira, pra ajudar essa outra pessoa. E aí você pensa, vale a pena mesmo depositar tudo na conta do outro? As suas expectativas? Acho que é o episódio 3 da primeira temporada. É o último episódio da primeira temporada. É muito bizarro. Ele já fala de um microchip que é implantado na nossa mente. E a gente usa umas lentes nos nossos olhos. E a gente tem uma espécie de controle remoto. E esse chip, ele vai gravando nossas memórias. E nos dá a possibilidade da gente revivê-las. Assistindo a elas novamente quando a gente precisa. Agora, imagina isso aí dentro de um casamento. Se você já tem um hábito lá de fuçar o celular do seu companheiro pra saber o que ele anda fazendo, imaginem vocês terem acesso às memórias da pessoa. Então, é uma série que mexe muito com essas quebras dos nossos padrões morais. É um episódio que vai trazer essa questão da infidelidade, da traição, da mágoa. Fora que tem uma cena impactante. Meu, bizarro casal transando, conectado com as suas lembranças. E não estão ali no estado presente do gozo. Vai lá, vai lá pra ver. O terceiro é o episódio 1, eu acho, da segunda temporada. Be Right Back. É qualquer coisa do tipo ter a pessoa de volta. Imagina só. Você perde a pessoa que você ama pra morte. E existe a possibilidade de você resgatar. Trazer essa pessoa à tona na forma de um android. Aí você tá pensando que é um robô, né? Não, gente. É um android babado. Que vem com pele, temperatura, cabelo. É a pessoa. É a pessoa ali, de novo. Mas tá lá. É essa a possibilidade de ter de volta. Pra você postergar um pouco mais da sua curta eternidade que te resta. E essa relação. É um dos episódios que tem que falar mais de alma e sentimento. Na minha opinião, tá? Que mexeu muito comigo. Uma forma de imortalizar o seu amor. A sua pessoa. Quarto episódio. E pra mim o melhor que tá agora na terceira temporada. Que é o quarto episódio, se eu não me engano, da terceira temporada. Que é o San Junipero. É fodástico. Imaginem vocês poderem postegar a sua vida após morte. Ou rejuvenescer ainda em vida. Então é um episódio que trata muito essa questão da velhice. Que é um assunto muito em voga hoje em dia. Enfim. É uma realidade virtual. Paralela ao nosso universo. Onde a gente pode reviver a nossa juventude. Então, meu. É um episódio nostálgico. Que traz muitas referências dos anos 80. E que eu vivi. Mas na real é como se você pudesse acessar o mundo virtual. Paralela ao nosso mundo real. Você vai lá fazer uma visitinha de vez em quando. E que você tá naquela sua eterna juventude. Da sedução, da paquera, das músicas, do sexo, das descobertas. Ah, San Junipero pra sempre na minha vida. É o que eu mais queria. Vale muito a pena. Eu tenho certeza que vocês vão enlouquecer assistindo Black Mirror. E eu tô curioso. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da série. Quais são os episódios que vocês mais gostaram. E o que vocês acharam desses episódios que eu comentei com vocês. Bora dialogar? Tchau.